Porra, Paradise! Dessa vez você se superou! Pode crer, ficou foda! É tudo nosso, Mauri! É o fim da seca, meu irmão! Vem que tem, neném! Ai, caceta! Sai fora, vovó! Pesão de homem! Mauri, faz quanto tempo que você não... Muito, cara! Muito tempo! E o Paradise? E você, Forna? Eu já tô cantando cabeludo em porta de bar, velhinho! Eu já tô chamando o urubu de minha nega! Já sei! Vamos pedir uma pizza! Pizza? Pizza Tetas! A pizza é um lixo, mas a entrega é uma delícia! Para a Daisy, a gente vai pedir uma pizza! Pizza Tetas! Agora é só esperar! Se a pizza demorar mais do que 24 minutos, elas têm que pagar um... Um selinho! Ah, mandaram uma velha de entregadora! Cala a boca, Mauri! Vovô! Escuta! Vocês me devem 500 paus por essas pizzas! Mas a pizza é 30! Mas a gorjetinha é 460! Credo! Um pelo! Hum! É da Munique, entregadora! Ô, Vovski! É o seguinte! Aqui já moram três e já é gente demais! Cala a boca, moleque! Eu só fico aqui até semana que vem! E só até o baile dos enxutos! Você acha que eu quero morar nesse cortiço cheio de macho? Não tem uma mulher nessa casa? Aí, Vovuxo! Nem fala em mulher! A gente tá enfrentando a maior seca da história do Dejorges! Como assim seca? Não tamo pegando necas! Eu já tô beliscando a parede e mordendo a testa! Ué! Então chama a fadinha do atraso! É mesmo aí! A fada do atraso! A fada que adianta o lado de todo mundo! Vovinski, como é que a gente faz pra chamar essa fada, hein? Fala, 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 fala! Sei lá! Eu nunca precisei disso pra arranjar mulher! Coisa de babaca! Vai ou na reciclopédia! Se liga só, manos! De acordo com uma antiga lenda anglo-saxã, deve ser coisa de saxofonista, né? Sei lá, ô biroba! Continua aí, vai! A fada do atraso pode adiantar a vida de todo mundo que se encontra num estado de... Catanadas! Ou seja, de não pega ninguém, tá ligados? Tô ligado, tô ligado! É a gente! Continua! Pra chamar a fada, é preciso, no entanto, realizar um complexo ritual! Tomar uma garrafa de caracu e colocar dois ovos de codorna debaixo do travesseiro, antes de dormir! Também é preciso deixar uma carta com a descrição da gata que deseja se ganhar! Então, fada, a minha gata sem limite deve ser assim, ó... É bem... É... É gostosa, né? E... Sabe? Ela também tem que ser... Gostosa, né? E... Gostosa também, mas bem gostosa mesmo, saca? Ai, fadinha! E tem que ser a minha melhor amiga, tem que gostar das coisas que eu gosto, das músicas que eu gosto, dos filmes que eu amo! Uau! 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 E aí, vamos nessa, gata? Qual o seu filme favorito? Cidade dos Anjos. Ai, por favor, me beija agora! Delí-xios! Amor é fogo que arde sem se ver! É ferida que dói e não se sente! Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem falar inglês, eu tava perdida! Ai, eu faço curso de inglês! Me beija agora! Não pule, Nicholas Angel! Você vai morrer assim! Ai, ele morreu! Por quê? Por quê? Ai, ele morreu pela motela! Eu não tô aguentando mais, bicho! Essa mulher tá me matando, velho! Eu tô seco! Ai, baixinho! Eu e a gata, sabe? Nós estamos passando por uma crise! Biroba, o jeito é a gente devolver as minas, velho! Nessa levada, meu irmão, olha só! A gente não vai conseguir fazer mais nada da vida! É verdade, Fornalha! É verdade! À noite, então, vamos chamar a fada e dizer que a gente não está contente! Falou e disse, Biroba! Já pro quarto, cachorrinho! The Georges! E então, hein? Algum problema com as gatas sem limite de vocês? Não, então, é... Que a gente queria desistir, tá sacando? Ah, tá! Tudo bem, então! Se vocês querem assim... Ai, ai! Ai, ai! Isso não, Violon! Isso o quê, gente? A gente quer desistir das gatas, não de todas as gatas! Ai, eu que acreditei que vocês fossem diferentes! Vocês não passam de porcos machistas! Mas é que eu já tô todo ralado! Que a pouco eu vou é pro hospital, e aí já era, né? Ah, não tá dando conta, né? Viadinho, viadinho... Não, não é isso, dona fada! Ô, fadinha! Quebra esse galinho, vai! Nunquinha, gatos! Homem comigo não tem vez! Eu já tô vacinada! Vocês homens são todos iguais, né? Usam as gurias e depois querem jogar fora! Mulher não é descartável não, viu? Mulher não é cueca suja! Você aí, minha filha! Vai já lavar minha cueca, que eu tô atrasado pro baile dos enxutos! Nossa! Que cheiro de nozes maduras! Ô, minha filha, vai logo que eu já tô atrasado! Ai, vovô, se você tá atrasado, deixa eu dar uma adiantada na sua vida! Bom, gentez, aposentei! Agora tenho meu neném pra cuidar, né, neném? Vamos, fia! Que o que não falta é cueca pra você lavar! Cara, a gente tá livre! A gente tá livre, velho! E é! Dê Jorge de volta pra guerra! Pesão de homem! É isso aí, gente! Pra matar a fome vai até uva passa! Simbora, vovô! Que hoje eu tô na febre! Vem que tem tesão! Me, me, me!